O Espírito Constitui a Fonte de Tudo o que Existe Diálogo Penso que no purgatório irei me preparar para entrar no céu. Mas, por mais que fizer o Senhor, não terá os méritos da terra. O que não fizer aqui, nesse sentido, não poderá realizar lá. O paciente permaneceu algum tempo mudo, não querendo acreditar nesse fato. Conforme a verdade, pessoa alguma pode dar o que não tem. Página 88 do livro O Reino Divino Do Dr. Norberto Keb Do Dr. Norberto Keb O Reino Divino O Reino Divino O Reino Divino Do Dr. Norberto Keb Do Dr. Norberto Keb